Música Música O universo de massa, olá! Eu sou o Sensei Luciano, instrutor de judô do FADEMP de Lorena. Dando prosseguimento à série que nós estamos realizando de Shimeu Asa, técnicas de estrangulamento, desenvolveremos hoje a técnica Ushiro Sancapo de Mi. Posicionaremos o nosso boneco de treino e vamos a mais essa videoaula. Bom pessoal, o nosso boneco já posicionado, vamos para a técnica Ushiro Sancapo de Mi. Lembrando sempre, o Shiro, costas, tá pessoal? Então vamos lá. Posicionou, certo? Ele vai vir para trás, tá? A mão, você vai trazer, passou, trouxe aqui, fechou. Deu o Shimeu, ele bateu, soltou e voltou. Vamos novamente, tá aqui, traz o braço para você, a perna passa por sobre o ombro, engancha, abaixou, aplica o Shimeu. Ele bateu, solta e volta para a posição. Vamos colocar ele de lado agora, para a gente poder ver se dá para ter uma visualização melhor. Só um instante. Bom pessoal, agora em outra posição. Vamos lá, lembrou? Ó, traz o braço para você, deitou, passa a perna por sobre o ombro, traz a outra, fechou, desceu essa perna, apertou, deu o Shimeu. Ele bateu, solta e volta para o posicionamento inicial. Ok? Conforme eu já havia falado antes, devido ao nosso boneco de treino não ser articulado, algumas técnicas, inclusive essas do Sankaku de Me, que incluem Yoko Sankaku de Me e mais Sankaku de Me, infelizmente, por causa do boneco não ser articulado, não tem como demonstrar. Numa próxima oportunidade, quando os treinos forem presenciais, ou melhor, lembro, tendo a possibilidade de fazer as videoaulas presenciais, com outro que de verdade agora, eu vou colocar essas aulas no nosso canal do Youtube. E se possível, refazer as demais. Com a técnica, o Shiro Sankaku de Me, apresentada, vamos treinar agora. Vamos fazer duas séries com dez repetições. Ok? Agradeço a você que tem curtido, compartilhado e divulgado as nossas videoaulas. E aguardo você para a próxima videoaula. Agradeço a você que tem curtido, compartilhado e compartilhado e compartilhado. Agradeço a você que tem curtido, compartilhado e compartilhado e compartilhado e compartilhado.